Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu estou aqui na Recrutinha Kids, trabalha com modinha infantil no masculino e no feminino. Eu estou aqui com a proprietária, tudo bom Morena? Muito bem. Muitos de vocês já conhecem a Morena, que eu já faço um vídeo aqui há bastante tempo. E a gente vai mostrar aqui as pecinhas que ela mesmo fabrica, minha gente, fabricação própria. E a partir de 15 peças ela já está enviando para todo o Brasil, né Morena? É verdade, é isso. Entrega aqui em Caruaru e Santa Cruz, né? E em Toritama também. Toritama também. Eu já vou mostrar para vocês o endereço aqui do box da Morena e também os contatos, minha gente. Eu deixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Rua 29, quadra D, aqui no Setor Fundac. Ela já abre aqui na quinta e na sexta, né Morena? Aqui você chega que horas aqui na quinta? 5 horas da tarde na quinta e vai embora na sexta mais ou menos até 1 hora da tarde. A gente vai embora. Certo. Aí vamos começar aqui que ela tem, gente, a partir de R$ 7,00. Tanto ela vende os conjuntinhos, como ela também vende individual as peças. Aí de R$ 7,00 a gente tem qual modelinho? De R$ 7,00 eu tenho a regata. A regatinha, né? Olha, gente, de ótima qualidade, bem feitinha. Qual o nome da malha? Algodão? É, 100% algodão. 100% algodão, né? Aí eu tenho quatro tamanhos. Eu tenho a PP, a P, a M e a G. Do PP a G? Isso. Fica de apenas R$ 7,00. Olha, gente, estampas bem bonitas, bem diferenciadas. Eu super indico pra vocês, ó. De ótima qualidade. Olha as costuras, gente. Bem feitinhas, tá vendo? Ó, fabricação própria. R$ 7,00. Aí eu vou ter também a de manguinha, que é R$ 8,00. A de manga fica R$ 8,00, né? É. Aí eu tenho ela quatro tamanhos também. Do PP ao G, né? Do PP ao G também. Olha que linda, gente. Aí tem vários desenhos de personagens também, que ela trabalha, viu? Ó, tem alguns modelinhos aqui abertos, ó, que ela separou aqui pra mostrar pra vocês. Olha que linda, está vendo? E ela sempre está renovando, né? Com as estampas. Ó, perfeitos. Isso é um tamanho P, viu, minha gente? A forminha é grande, viu? Aí eu também tenho um valiazado, um short. Os shortinhos também, né? Tenho mais de 20 estampas em short, tá tudo. Ó, tudo isso aqui é short, ok? Esses modelinhos. Aí eles estão saindo a quanto? A R$ 7,00 individual. R$ 7,00. Do PP ao GG. Pronto. Aí me fala assim, se for pra comprar o conjuntinho regata, ele fica de quanto? O conjuntinho regata está de R$ 13,00. R$ 13,00. E o conjuntinho de manga está de R$ 14,00. Tem os quatro tamanhos, tanto o regata como o de manga. Aí mais ou menos eles vestem que tamanho? Vamos colocar o G, né? O G veste que tamanho. De 6 a 7 anos. Aí também tem o conjuntinho GG. O GG eu vendo ele individual. Ah, só individual. No caso é do PP ao G, tem que dar pra formar os conjuntinhos, né? Ótimo. Tá vendo, gente? Tá a variedade, ó. De estampas. E se você quiser formar o conjuntinho também, ela já forma assim o conjuntinho. Que fica de R$ 13,00, de regata e de manguinha R$ 14,00. Aí eu tenho o shortinho GG. O shortinho GG, né? Ele veste mais ou menos 10 anos, o shortinho GG. 10 anos. Aí ele fica de quanto? Ele fica de R$ 7,00 também. R$ 7,00 também. Do PP ao GG. Tem um bolsinho atrás, ó. Vários estão. É, uma variedade. Aí vai tudo embossadinho. Se você comprar o short, vai embossadinho. Se você comprar as camisetinhas ou as blusas de manga, também vai. E se você comprar o conjuntinho, ela só faz colocar. Ela vai combinar, né? O shortinho com as blusinhas. Eu tenho um conjuntinho com ela, com o shortinho estampado, como eu tenho um conjuntinho com o short liso. Short liso também. Aí ele vai estar com o tab do cliente. Lembrando, viu, minha gente, que é super de confiança, viu? Recrutinha Kids. É aqui com a Morena. Pra quem já acompanha o vídeo, lembra que eu faço o vídeo dela, né? Ó, e tem os shortinhos lisos e tem estampado. Olha a variedade, gente. E também é novidade as femininas, né? Ela também tem as blusinhas femininas. Que tá saindo de quanto, Morena? Sete reais também. Sete reais também. E o tamanho delas? Eu tenho PMG. PMG. Olha, lindas demais também. Bem feitinha. Aí elas são no algodão também, né? É, 100% algodão. 100% algodão também. Aí várias estampas, né? Tem a regatinha também individual. A jama do fundador. É, a regatinha, ó. Que linda, ó. Uma variedade incrível você encontra aqui, né? Na Recrutinha Kids, aqui no Setor Fundar, aqui em Feira da Sulanca, de Caruaru, Pernambuco. É só você entrar em contato, minha gente, pra conferir, né? Com a Morena aí, já garantiu o seu pedido que ela envia pra todo o Brasil. A partir de 15 peças. Vocês podendo variar. Pode ser conjunto, pode ser as peças individuais. Ela envia tudo certinho. Só não faz correio, né, Morena? Faz também. Ótimo. Então, gente, ela envia correios também, ó. Tá enviando correios, né? Então tá ótimo, Morena. Então a gente vai encerrando por aqui. Obrigada, Morena. Mais um vídeo aqui. Direto da Feira da Sulanca, de Caruaru, Pernambuco. Aqui no Setor Fundar. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui o contato da Morena pra vocês. Na rua 29, quadra D, Setor Fundar. Então, gente, corre, já aproveita. Vem fazer suas compras aqui na Recrutinha Kids. Pra você ter ótimos lucros, né? E vender mercadoria de ótima qualidade direto de fábrica. Vou encerrando, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho